Olá, tudo bem? Eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas e nesse vídeo, nesse áudio, eu vou expor uma citação de Judith Revelle presente no livro Michel Foucault, Conceitos Essenciais. Esse capítulo a autora fala sobre o conceito de guerra em Michel Foucault. Vou iniciar. A Guerra em Michel Foucault por Judith Revelle Foucault se interessa pela guerra durante um período relativamente breve, entre 1975 e 1977, e de maneira extremamente intensa, pois ele lhe consagra um ano no curso no Colégio de France, e a primeira referência à guerra limita-se a inverter a fórmula clausivitziana, a fim de descrever a situação de crise internacional criada pelos choques petrolíferos. É a política que é a continuação da guerra por outros meios. Dessa forma, Foucault retoma, teoricamente, o tema da guerra, na medida em que, sendo o poder essencialmente uma relação de forças, os esquemas de análise do poder não devem ser emprestados da psicologia ou da sociologia, mas da estratégia e da arte da guerra. Essa afirmação, reformulada de maneira interrogativa, torna-se o coração do curso em defesa da sociedade. Se a noção de estratégia é essencial para fazer a análise dos dispositivos de saber e de poder, e se ela permite, em particular, analisar as relações de poder por meio das técnicas de dominação, pode-se, então, dizer que a dominação não é outra coisa senão uma forma continuada da guerra? A questão de saber se a guerra pode valer como grade de análise das relações de poder se subdivide em vários problemas. A guerra é um estado primeiro do qual derivam todos os fenômenos de dominação e de hierarquização social? Os processos de antagonismo e de lutas, sejam eles individuais ou de classe, são reconduzíveis ao modelo da guerra? As instituições e os procedimentos militares são o coração das instituições políticas? E, sobretudo, quem primeiro pensou que a guerra era a continuação da política por outros meios, e desde quando? O curso que se alongou sobre a ruptura entre o direito de paz e de guerra característico do poder medieval e a concepção política da guerra a partir do século XVII procura, essencialmente, responder à última questão. Posteriormente, o modelo da guerra é abandonado em proveito de um modelo mais complexo de análise das relações de poder, a governamentalidade. Foucault localiza no século XVII um discurso histórico-político, muito diferente do discurso filosófico-jurídico ordenado pelo problema da soberania, ele pergunta, e que transforma a guerra num fundo permanentemente de todas as instituições de poder. Na França, esse discurso, que foi desenvolvido em particular por Boulain-Villiers, afirma que a guerra presidiu o nascimento dos Estados. Não a guerra imaginária ideal imaginada pelos filósofos do Estado da natureza. Para Hobbes, é a não-guerra que funda um Estado e lhe dá a sua forma. Mas uma guerra real, uma batalha da qual, no mesmo ano, vigiar e punir nos incita a ouvir o estrondo surdo. Certo. Obrigado.